Fala galera, pois bem, finalmente o canal oficial do Pokémon divulgou um vídeo detalhando Sun and Moon mostrando seus iniciais Cara, quem me acompanha no Twitter sabe que eu já tinha comentado sobre isso e que possivelmente dia 10 sairiam novas informações do jogo e um possível vídeo Eu tava meio descrente que sairia um vídeo, mas véi, saiu e tem muita coisa nova pra mostrar, mano, eu acabei de acordar bombardeado por vocês no Twitter E sério, cara, sério, é muita emoção pra uma manhã, cara, sério, é muita coisa Nesse vídeo a gente teve o herói da região, mas sobre a nova região, sim, é uma nova região, muita gente ainda achava que seria em Kalos Não, não vai ser em Kalos, tá? É uma nova região mesmo, isso já era praticamente confirmado A gente teve os 3 iniciais, a gente teve os 2 lendários que vão participar da capa e finalmente a gente teve a box art de Sun and Moon divulgada nesse trailer Então é muita coisa E nesse vídeo aqui eu vou detalhar os iniciais, que é o motivo do vídeo E também vou detalhar um pouco sobre os lendários, as minhas opiniões sobre esses Pokémons novos da nova região de Sun and Moon Realmente a região, ela se baseia no Havaí, dá pra notar pelos totens espalhados pelo cenário e por aí vai, né? A gente vê alguns detalhes também, quando o professor vai dar o Pokémon pro nosso herói, mas depois eu vou falar sobre isso Por enquanto, o design dos iniciais Os iniciais são Rollet, que é o nosso grama voador Ele é como se fosse uma pequena corujinha com uma gravata A gente tem o Litten, que é de fogo O Litten, ele é meio que um coroneco mesmo, né? Baseado nas lendas de gatos negros do Japão Então, ele é um gato negro do Japão de fogo Realmente baseado em muitos yokais, por exemplo, que você pode ter visto em Inuyasha Que tem bastante yokai desse estilo lá A mesma ideia aqui é baseado ao jibaneando O yokai watch, pra quem não sabe Ele vem da mesma lenda, né? Do coroneco, do gato preto de fogo Então o Litten tá aí, também baseado nessa lenda E depois nós temos o Pumplio O Pumplio, ele é basicamente uma foquinha de circo Onde o nariz dele é a bolinha que a foca fica em cima Eu vi muito mimimi sobre o design desses iniciais E eu vou falar pra vocês Que eu nunca, na minha vida inteira de fã de Pokémon Gostei tanto de iniciais de primeira Como eu gostei desse aqui, véi No passado, muita gente ficou de mimimi com os iniciais de Unova Falando, nossa, é um porco, que coisa feia Xingando o Tepigol, o Ashuot, que era uma lontra, tá ligado? Mas eu já tinha gostado muito deles E hoje eles caíram na graça do povo A mesma coisa vai acontecer com esses aqui Se eu fosse pra escolher uma palavra pra designar esses iniciais São fantásticos Eu adorei o design deles Eu mal posso esperar pra evoluir pra segunda forma e pra terceira forma Pra ver como eles são no total Então o Rollet, Litten e o Pumplio São os nossos iniciais da nova região de Sun and Moon E eu gostei muito deles, cara Subiu demais a minha empolgação do jogo Cara, eu tô infartando aqui Cês tão ligado, né? Cês tão vendo que eu tô morrendo aqui, véi Que eu aguento a loucura, véi Não posso morrer, mano Final do ano tem Sun and Moon, meu amigo Então tá aí, nessas três iniciais O que realmente eu mais gostei Foi o Litten, que é o gato de fogo Depois o Pumplio, que é a nossa foquinha de água Eu gostei bastante dele Principalmente porque ele faz a pose do Ashwot Quando ele vai atacar, né? Ele bota a mão assim perto do peito, né? Tipo estufa o peito Que é algo que o Ashwot faz Na verdade, na minha opinião Os pokémons do tipo água São aqueles que tem mais personalidade Entre os iniciais Eu gosto muito da personalidade dos pokémons de água Porque normalmente eles têm um grande índice de ser zoeiro Como acontece com o Totodai O Ashwot e agora o Pumplio, né? A gente tem sempre esses pokémons Um tanto quanto malucos Vindo do tipo água Em relação à personalidade O Rollet é o que eu... Não diria que eu menos gostei Mas eu acho que é o que eu menos escolheria Eu acho que o design dele ficou Com uma cara um tanto quanto frágil Só que a vantagem que a gente tem com o Rollet É que ele é grama voador Ele tem dois types E o Fly poderia ser utilizado Em sua última forma Então a gente pouparia Utilizar um pokémon voador E lembra aquele pokémon que eu falei lá no começo Que parecia um Flatlin meio bugado? Não, ele não é o nosso inicial de fogo O nosso inicial de fogo é o Nitem Eu errei ridiculamente essa E claro, a outra opção seria pra ele Ser um genérico de Pidgey E de fato ele é, né? Possivelmente ele vai ser um genérico de Pidgey Então esse mimimi que teve Referente aos iniciais Tudo balela, tá ligado? O bagulho ficou muito bom Os iniciais ficaram muito maneiros Eu quero saber qual o favorito de vocês Nos comentários Bota Team Rollet Team Litten e Team Pumplen Sem pulinar o Rollet, tá? Não é porque eu não queria escolher ele Que eu tô pulinando, coitado Daqui a pouco vão aparecer canais aí Rollet com internal keys Ou coisa do gênero Começa já O bagulho é loucura E depois vem os lendários Junto com a box art de Sun and Moon O lendário de Sun Ele é basicamente um leão Que seria A chuba dele seria o sol Ou a luz do sol, né? Não tem nada a ver com o Lunatone e o Solrock Como muita gente achou que poderia ter Não tem nada a ver, tá? Não vai ter fusão com o treinador Pelo menos não por enquanto Que seria lá do Rebirth Não tem nada disso, tá? Isso é só teoria da fanbase Que realmente pode fazer algum sentido Mas quando é tudo lançado Não tem absolutamente nada a ver Mas whatever, então tá aí Esse é o nosso lendário Ele é uma espécie de leão Com uma chuba branca Eu gostei bastante Vejo o design dele na verdade E ele possivelmente vai ter uma versão Prime Uma versão Mega Entre aspas, né? Porque aparece o símbolo na testa dele No momento do trailer Onde parece que ele vai liberar Uma nova forma, né? Muita gente tá falando Que os dois lendários da região São um único Pokémon E que eles conseguem se transformar Tanto na Lua quanto no Sol Seria algo legal também Ter um lendário só Para as duas versões Mas se você utilizasse no Moon Ele iria se transformar apenas aquele Mas vocês entenderam, né? Continuaria nessa ideologia Da série Pokémon Que já vem há anos e anos, né? E depois a gente tem o design do Pokémon Moon O lendário da versão Moon Que particularmente eu gostei mais Do que o do Sun É raro quando isso acontece comigo Porque normalmente eu sempre prefiro As versões vermelhas de Pokémon, né? Como FireRed, Ruby, por aí vai Então ainda assim aqui Eu gostei bastante do design do do Sun Não gostei mais do que do outro Ele parece um Noivern muito tunado Então eu gostei muito do design dele O símbolo da Lua nas pontas, né? Ele tem todos os detalhes de Lua E quando ele fecha as asas Fica uma Lua cheia, né? Que aí vem possivelmente a transformação Eu acho que isso não é um ataque Isso é uma transformação dele mesmo, né? Mas de alguma forma tá aí Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Falando sobre Sun and Moon Mostrando a box Os iniciais E também os dois lendários Ainda hoje a gente vai ter Stardew Valley E ainda hoje eu quero trazer mais um vídeo Mostrando detalhes da região Pra vocês Que saiu muita coisa interessante E é isso Muito obrigado mesmo A todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Se você tá empolgado Que nem eu Deixa o gostei aí embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo E muito obrigado a todo mundo Que no Twitter Mandou mensagem pra mim Falei Toro assiste meu Deus Então saiu o vídeo E eu bombardeei Com um metralhador De mensagem no celular Logo de manhã Muito obrigado mesmo De coração Sempre pelo apoio de vocês E tá aí Esses são os nossos Lentários De Sun and Moon E os nossos iniciais Rollet, Litten e Pumple Eu gostei muito De todos eles E eu espero contar Com o seu gostei aí embaixo Um grande abraço A todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Daqui a pouco tem vídeo novo E aí